Música Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo no canal de tour pela região da 25 de março E hoje eu vou mostrar pra vocês cama, mesa e banho, que inclusive foi um vídeo super pedido A loja Niasi Chouf tem diversas lá pela região da 25 de março A que eu fui, fica grudadinha na ladeira Porto Geral, que é a maior inclusive Lá na loja tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é valor Pra vocês terem noção, tem lençol de R$ 26,90 até R$ 1.185 Mas isso vai muito da qualidade do material, da quantidade de fios Não briguem comigo, porque eu mostrei pra todo mundo, pra todos os estilos e gostos, combinado? Então já deixa o meu chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal e bora lá conferir Música Gente, então eu vou começar aqui, olha, com esse jogo que ele é de microfibra, 150 fios de casal Da marca Santista Fantasia São quatro peças e é o jogo de cama Olha só o valor, tá muito bom, R$ 49,80 Aí tem essa estampa, tem aqui pro lado também com amarelo A de baixo foi a minha favorita, eu achei ela muito bonita, que ela tem os zigue-zagues Mas tem cor-de-rosa Sério? É Tem cor-de-rosa ali embaixo, aí meus olhos já voltam rosa Eu acho que eu gostei da morela Que fofinha também Aí da Santista Royal, tem esse jogo também de cama de casal com quatro peças Ele já é 100% algodão e tá saindo por R$ 81,00 Tem estampa floral, que eu amo, sou apaixonada E tem várias estampas, assim, florais diferentes Com azul, com cor-de-rosa Tem aqui pra baixo também, olha, de linhas com azul Achei bem bonito esse, inclusive Da marca Rosac Home, tem esse de hipercal 240 de casal É o jogo de cama também E tá saindo por R$ 104,90 Aí tem estampa floral, tem, assim, de triângulos Olha, esse daqui é a Niazitex Acho que é da própria loja Aí é o lençol de 200 fios percal Ele é de elástico E está saindo por R$ 109,90 Tem a fio white, cinza, azul Ali pra cima também, cor-de-rosa Eu já quero uma cama inteirinha rosa Vocês não estão entendendo E percal Soft 300 tem o jogo de cama King Olha isso, gente, muito perfeito O cor-de-rosa Da Niazitex também E tá saindo por R$ 129,00 Eu achei o preço sensacional, hein? Agora, gente, esse é o mesmo modelinho do de baixo A única coisa que muda é que esse ele é liso E aqui, olha, ele tem o bordado Tá saindo por R$ 149,90 Por isso tá incrível Eu levava fácil Vamos levar um rosinha, se tiver Dessa mesma linha eu mostrei pra vocês o jogo de cama King Mas tem também o solteiro Então o liso ele tá saindo por R$ 75,90 E o bordado tá saindo por R$ 92,90 O cor-de-rosa sempre me chama atenção E aí vocês conseguem ver, ó Tudo que vem Lençol de cima, lençol de baixo E uma fronha Gente, encontrei umas colchas aqui ultrassônicas Que meia nossa senhora O preço tá fenomenal Vocês conseguem ver um pouquinho mais das estampas aqui de lado E a produção pegou uma pra gente ver de pertinho É da marca Home Classic Eu também achei Porque aí você coloca tipo no pé da cama, sabe? Enfeitando Ih, tá saindo por R$ 79,90 Essa aqui é de solteiro Mas já vou mostrar uma de casal também Pra vocês terem noção do preço E a de casal também tá com preço muito bom R$ 109,00 É a mesma estampa que eu mostrei pra vocês Só o preço que muda e o tamanho Poxa Cecília, da Niazitex Ela também é ultrassônica Esse modelinho que eu tô mostrando pra vocês é solteiro Tá saindo por R$ 92,90 Essa colcha também é da marca Niazitex Se chama Colcha Boot Luca Ela é solteiro Tá saindo por R$ 89,90 Tô chocada nesses valores Olha, gente Da Niazitex Tem um jogo de cama de solteiro Duas peças Malha 100% algodão Fio 30 E tá saindo por R$ 26,90 Olha isso É só pra vocês terem noção Um pouquinho das estampas que tem Floral Com folhas Tem assim azul também Agora olha isso Eu encontrei uma Que é tipo do Star Wars Só que é da Niazitex E ela diz que é cama de solteiro Duas peças E é um jogo infantil Tá saindo por R$ 29,90 Que vocês conseguem ver também outras opções Desse mesmo modelinho Que tá super em conta, né? Espaço sideral Tá vendo? Tem aqui de teclado Tem ali também de Kombi Adorei Ai não Eu não tô sabendo lidar com isso não, gente Olha isso De doguinho Aí vocês conseguem ver a estampa melhor aqui Eu tô apaixonada R$ 26,90 É o jogo de cama de solteiro Com duas peças Vale muito a pena, né? R$ 26,90 só Da Quality Tem esse jogo também Ele vem com três peças É de solteiro E tá saindo por R$ 64,90 Tem aqui de flores Tem P&B também De folhas Da Niazite Eu encontrei Jogo de lençol de solteiro De microfibra Ele vem com três peças Aqui vocês conseguem ver as peças de pertinho Tá saindo por R$ 34,90 Todo cor de rosa Cheio de florzinha Lençol Queen Da Niazite Chofre Tá saindo por R$ 31,90 Aí tem aqui rosa flamingo Tem um rosê Um verdinho também Cinza Olha isso O cobertor flanel relevo Da Niazite Tá saindo por R$ 69,90 Gente, é muito macio Esse outro modelinho aqui Tá saindo por R$ 59,90 É tamanho único, tá? Mas, gente É muito maciozinho Sério Tem até cobertor de bebê Bordado Ele tá saindo Na promoção De R$ 33,90 Por R$ 19,90 Tem azul Off-white Cor de rosa Ali pro fundo E olha só a promoção Vale muito a pena, né? Edredom Alpes Edredom Alpes Esse é King Ele tá saindo por R$ 109,90 Aqui também R$ 109,90 Mas tem a partir de R$ 89,90 Depende realmente do tamanho da cama que você quer Obviamente, né? Mas olha que legal De um lado Ele é lilás Do outro rosa Cobertor deluxe De casal Da Niazitex Tá saindo por R$ 97,90 Esse tom de verde água Tá muito lindo Como é isso? Não, pelo amor de Deus O meu já é meu Leve isso daí Vocês não vão entender Da minha cara Eu tô pirando com esse cobertor Ele é de microfone Eu levei, né? Mas a gente podia levar o rosa Porque a gente pode inverter também O jogo de cama A gente brinca com o cinza e o rosa Ele é toque de sede E realmente tem um brilho Assim, diferenciado Esse é de casal E tá saindo por R$ 99,90 Mãe, acha o cuinho Por favor Eu quero esse rosa só de cuinho O cuinho Ou o King Tanto faz Ai, meu Deus Eu tô pirando com ele Sério E aí, ó Tem várias outras cores Tem aqui esse que é Um mostarda, né? Tem azul Nossa, olha esse verde Tá muito perfeito também Eu tô chocada Esse daqui é o outro cobertor Um pouquinho mais Só que ele é estampado, né? Ele também tem um toque de seda Não, ele é mais grosso Não, mas ele é mais grosso, tá? Ele é de microfibra Mais grossinho Esse é o Super King Por isso que ele é mais grossinho, mãe E tá saindo por R$ 159,90 Tá valendo muito a pena Porque, tipo, imagina É um cobertor gigantesco Olha, dá pra... Olha a fronha, gente Mas você já levou Eu levei a rosa Eu acho que eu levei a cinza Eu acho que você levou a rosa e a cinza Se eu não levei, a gente vai ter que levar, entendeu? É porque esse também tem o toque de seda E daí vai combinar com o que eu tava mostrando pra vocês, né? Com o cobertor de microfibra Aí ela tá saindo por R$ 31,90 É uma só? É a unidade É, eu acho que eu levei Eu lembro de ter pago isso mesmo Ó, só pra vocês entenderem Eu tinha mostrado pra vocês Desse cobertor de toque de seda estampado O Super King Mas tem o King também Aí ele já cai um pouquinho mais valor Pra R$ 139,90 E tem várias cores Azul, tá vendo? Tem marrom Cinza, enfim Agora, olha esses cobertores de microfibra Eles são bem fininhos Mas estão com preço muito bom R$ 24,90 cada na promoção Tem aqui vermelho todo estampado Tem azul Tem assim, olha Um cinza meio bege Ai, olha Tem até de oncinha, de vaca Mãe, esse daqui é seu Uau! Olha isso Edredom abracio Não é tamanho único Tá aqui, ó King O King tá saindo por R$ 159,90 Aí esse daqui Ele já é Deixa eu ver Queen E tá saindo por R$ 139,90 Gente, achei muito bonito Olha só os detalhes dele E tipo, eu quero fazer várias camas Rosa com cinza Então estou pirando tudo que é rosa com cinza aqui Tudo que é... Vai trocando lençol Não, são várias camas Mas tudo rosa com cinza E aí tem várias cores também Olha, pra vocês escolherem Esse é o modelo abracio da Niazitex Olha essa colcha também Tá bonitona, né? Eu gostei do jeito que ela é costurada Se chama Dápio Acho que é isso Dápio Ela tá saindo por R$ 109,90 Ela é ultrassônica Esse modelo que eu tô mostrando pra vocês É o King Mas tem de solteiro também Tem Queen Enfim, olha esse rosê, minha gente Como não pirar? Tá muito maravilhoso E aí também da Niazitex Tem essa colcha que se chama Infinity A King tá saindo por R$ 149,90 Também gostei, né? Porque tem cor de rosa Mas pra quem não gosta de rosa Tem aqui nude Tem azul Cinza, enfim Gente, eu e minha mãe Estamos pirando com essa colcha Precisamos desse Precisamos Pronuncia, por favor Esse nome que eu não sei É Korshwell É isso? Korshwell Korshwell Acho que é isso Ela é o modelo ultrassônica Infelizmente, por enquanto Só tenho de casal Porque de verdade Acabou Estamos desejando Todo mundo queria, né? Tá muito perfeita Olha, chega perto Parece um suede Olha, ela tem um brilho É linda É muito diferente, né? Precisamos dessa E ela vem a colcha Junto com dois porta-travesseiros Tá saindo por R$ 169,90 Mais ou menos Ah, de casal Agora esse edredom Tá uma perdição Ele se chama Cape Town Esse é o modelo King E ele tá saindo por R$ 309,90 Mas ele não é um edredom Eu acho que tá Mas ele é um cobradão Gente De um lado ele é edredom De outro lado ele é cobertor Eu acho que aqui Dá pra vocês entenderem melhor Ó, tá vendo? Desse lado aqui Ele é tipo cobertor Não, ao contrário Enfim Mas ó, dá pra vocês verem Que a textura de cada lado é diferente É muito quente É muito quente Isso daqui é vida E o preço tá fenomenal Porque a gente já viu Muitos mais caros E não tão bonitos assim E aí ó Só pra vocês terem noção Da variedade de tons Eu tô chocada a Brasília Tem muita, muita opção E essa cama também A minha cara, não é? Eu posso desmontar E levar lá pra sozinho Tipo igual o que tá aqui? Não, mas pensa o seguinte Você compre isso Ó, eu comprei o cobredon Eu comprei o lençol Só que rosa Eu comprei o lençol Eu comprei os porta-travesseiros Combinando com o cobredon, né? Então vai ficar bem parecidinho Depois vocês vão ver Minuto de silêncio Porque eu não comprei esse Minuto de silêncio É, mas também não dá Você acha que dá pra comprar tudo? Não, não dá Não, o dinheiro não deixa Mas é perfeito, vai E o tom muda um pouco Peraí que eu vou mostrar pra vocês Não, não É muito parecido, mãe Muito parecido Eu acho que na câmera Vocês não vão conseguir ver Mas tipo Só tem uns dois tons Assim de rosa Mas é lindo, hein? Esse toque aqui Meio aveludado dele Vai querer chorar Quê? 149,90 Como é isso? Meu Deus do céu Peraí O que que é? Edredon Catania Casals Será que tem o Queen? Parece que é uma das últimas peças Por isso que tá... Esse preço? Meu Deus, tá muito bom Não, não é isso É porque o outro Ela tem um cobertorzinho E esse que eu não sei Assim, ela é lençou Mas vale muito a pena Nossa, vale muito a pena esse preço Como eu falei pra vocês Aqui na Niasi Tem desde o mais básico Intermediário Até aqueles que estão bem carinhos De mil fios Vou mostrar pra vocês Essa opção aqui da Niasi Tex Que eu achei bem bom 200 fios Lisboa Ele tá saindo por 369,90 O Queen E olha só Esse que lindo também Que ele é meio que duplo Tá vendo? Eu amei Que é cor de rosa com branquinho Também da Lisboa 369,90 O mesmo preço Fala que você tá sem folha Com esse É lindo Olha isso Que coisa linda Coisa mais linda Quanto tá? 469,90 Eu não ia deixar seu pai do ministro Estragar o lençol Eu ia ter que ficar de pé Ele é muito branquinho, gente É perfeito Só que assim Dá dó, né? Ele é todo bordado Esse é o 300 Esse é o 300 Fios Edimburgo Tá dizendo que é de setim Parece o Piquet Mas tá dizendo que é setim Eu acho que é setim E ele é 300 Fios Paris Também o Queen Tá E é o jogo Tá saindo por 469,90 Gente, como que será Que a dele tá no... Não sei Como que será? Será que muda alguma coisa? Deve mudar, né? Não sei Mil fios Quanto? Deve tá bem baratinho 1119 Eu acho que é a primeira Porque a cozinha intermediária O mesmo Perfeito Vai Eu tô apaixonada Queria fazer o teste Drive pra ver Só você fez o teste É Maravilhoso, gente Mil fios Queen E ele é o jogo Perfeito Para, para, para Aproveita e me acompanha Também no Instagram Que é ArrobaGabriLealBlog Lá eu mostro as últimas Novidades da região Pra vocês E inclusive Temos cupons de desconto Em loja de maquiagem Loja de papelaria De prata De malas E muito mais Tô de olho Te esperando por lá Aqui também Tem linha hotel Da Niazitex Ó 200 fios Hotel bordado Ele é o percal E tá saindo por 399,90 Tem o rosa, mãe Será que seria o destino? Não Não Não, por causa do preço Mas Teria que ser tipo assim Esse aqui? Mas é parecido Só que esse é rosa Só que a gente vai precisar de neutro Porque como a gente vai alugar Tem que ser assim Um ó Um cinza Agora é travesseiro Eu e a minha mãe A gente sempre tem uma complicação Na hora de escolher Porque assim São várias opções A gente gosta da sensação De pena de ganso Só que não o verdadeiro A gente quer aquele que é Como chama? Ah, aquele que Pensar na natureza Que não é de verdade de ganso E que não tira Arranca as peninhas do ganso Isso De mentirinha, entendeu? Socorro Acho que a gente encontrou Nem tô acreditando Ele tá saindo por 69,90 O preço tá muito bom E ele é só o toque Ó Das plumas Mas tá escrito Que é tecido 100% algodão 250 fios Manja Separa Que a gente encontrou O travesseiro da nossa vida Agora Esse é o da NASA Eu não curto Mas eu sei que tem muita gente Que gosta, né? É aquele que você aperta E aí fica a marquinha Da sua mão Tá vendo? Tem aquela tecnologia Toda diferente Tá saindo por 32,90 Cada Esse aqui tá falando Que é anti-estresse Como assim? Que é preciso Ó Tecnologia que equilibra A energia do corpo O lavável é em máquina Socorro Acho que eu vou fazer o desse também 44,90 Aí tem o soft touch 170 fios Ele é mais simples, né? O toque é macio e confortável Tá falando aqui na embalagem Não sei eu não 11,50 reais Olha o tanto de toalha de mesa Que tem aqui Qual que você gostou, produção? Eu acho que eu gostei dessa Eu achei diferente Porque ela tem uns bordados Assim com fio meio dourado Muito louco 37,90 Olha essa aqui Nossa E olha Você viu? Nossa, eu adorei 29,90 Mas o que é essa? Essa é o mesmo que aquele Só que só muda a estampa Então, mas eu achei linda essa estampa 42,90 O preço tá bom, né? Aí tem assim, né? Que é menor Pra mesa quadrada Aí ela tá saindo por 38,90 Ah, o que é isso? É uma toalha quadrada Toalha, mesa, capri 1,40 por 1,40 Toda bordada, né? Moça o preço, mãe Ah, mas olha isso É perfeita Não, é maravilhoso Ela é muito trabalhada, né? 249,90 Tem alguma coisa a falar sobre isso, mãe? Por que você quer me chamar de vaquinha? Você gosta? Tá saindo aqui, olha Por 16,90 Gente É piada interna É piada interna Por favor Amor, eu e a minha mãe estamos bem Não tem tretas Não tretas Vai, limãozinha siciliana aí Quanto que ela tá? 1,40 por 2,10 Ela é bonita, né? Assim, o estilo dela 23,90 Meu Deus Tá muito barata São menorzinhas quadradas 11,90 13,90 Peraí É de hambúrguer e com batata frita Não sei se é legal Mas olha isso É de mesa de... Pra poder jogar Tipo, você... Terminou de comer Eu queria Eu achei diferente, né? Você terminou de comer E aí você coloca em cima Pra poder jogar cartas É de presente Calma, mãe Tá saindo por 59,90 E aqui vocês conseguem ver o tamanho dela É modelo quadrado Eu quero os presentes Já entendi Olha que legal É da Carsten Essa marca muito boa Tá falando que é pra 6 lugares Retangular Tá saindo por 39,90 É de pimentinhas Olha outra Cadê? Olha outra pimenta Outra pimenta Tá saindo 41,90 Bem bonita, né? Agora, gente Eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês Das opções que tem de banho Porque assim... Eu tô achando que vai ter que ter um vídeo 2 Se vocês quiserem um vídeo 2 Comenta muito Se tiver bastante comentário A gente tá mostrando tipo O básico do básico E mesmo assim a gente tá cansando aqui De tanto mostrar item pra elas Nossa, acho que dá pra fazer uns 3 vídeos Dá, ó Essa toalha aqui Ela é da Carsten Ela tá falando que é para bordar Paola Modelo Paola R$24,90 Gostei dela Eu achei ela linda Eu acho que aqui Essa parte aqui, ó Dá pra deixar o bordadinho Tá vendo? Olha a de rosto dela Aí tem a de rosto também Ela é o modelo pra bordar Por R$11,90 Olha essa que chique Deixa eu ver Nossa, bonita, né? O toque dela é bem diferente também E é da Carsten, né? Tá saindo por R$25,90 Também é pra bordar Eu não sei bordar Posso levar sem bordar? Pode Então Sabe que eu compro as estolas de bordar E não bordo nada? É, eu também não sei bordar Olha só esses preços Toalha de lavabo R$3,90 Essa é da Dollar Multiarte Aí tem o modelo Desirê da Santista Por R$3,90 também Não, vem todas as cores que vocês podem imaginar É, eu tô mostrando um pouquinho pra vocês Porque essa parte aqui É a seção dos off-white Branquinhos e amarelos Mas já vou mostrar alguns cores de rosas Pra vocês também Cheguei no meu universo, mãe Meu universo todinho aqui, ó Meu Deus, um monte de rosa Mãe, a gente precisa disso E é pra bordar Não vou bordar nada Não, olha aqui essa cor Não, eu gostei Tá falando que é a Casa In Iri na marca Tá saindo por R$4,90 Esse tom tá perfeito É que é mais gostosa agora Também gostei Aí tem aqui esse Nossa, olha o toque dessa Pelo amor de Deus É, mas eu acho que eu prefiro esse rosa mais clarinho Não, eu gostei desse tom de rosa E gostei do toque dessa Isso, eu também Né, vamos fazer uma mistura Tá saindo por R$4,50 Dessa marca Dollar E tem aqui também um rosa mais escuro Que tá saindo por R$6,50 Aí tem aqui também toalha de banho É, é da Karsten Da Karsten, né Esse é o modelo Melina Ela tá saindo por R$37,90 Eu achei rica E aqui pro lado tem a toalha de banho da Karsten Para bordar Paola R$24,90 Essas são azulzinhas Tá tudo separado por toalha de banho Sim, peraí Você colocou o dedo aqui Desculpa Tem aqui amarelo Tem azul Tá vendo as cores Ai, mãe Meu mundo todinho tá aqui Você não tá entendendo Olha isso R$37,90 Será que tem toalha banhão também? Não sei Eu acho que deve ter sim É só a gente procurar aqui na loja Olha o tanto de toalha rosa Tô chocada E os valores estão muito bons Olha essa, por exemplo R$18,90 Muito bom, né Tem toalha de piso Que tá na promoção Ela tá saindo por R$9,90 Tá falando que é 100% algodão Jacuarde E eu achei Jacuarde É Jacar Jacuarde Eu sou ótima Não, dá pra ver que ela entende tudo Relevem Eu sou dona de casa novata no assunto Vou precisar da ajuda de vocês Ai tem rosa aqui Mas tem muito mais Olha isso Esse daqui é um modelo muito bonito Cinza, ó Tem as fitas Que eu achei que ficou Assim, deu um toque bem chique Tá saindo R$16,90 A preta, né É que essa daqui é de rosto Pelo que eu entendi É R$16,90 A toalha é de rosto E essa daqui é de banho Que faz conjunto com a de cima Por R$46,90 É da Karsten Se chama Lúmina Essa linha Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comenta aqui embaixo pra mim Que outros estilos de vídeos Vocês querem ver com essa temática Que eu vou amar saber E é isso Espero no próximo Um mil beijos Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí